Foi um domingo movimentado no estádio Antenão, que fica no complexo de esporte da TV Antena 10. Enquanto a bola não rolava, eram as crianças que tomavam de conta do gramado. Ao todo foram três equipes disputando este jogo solidário, Giac, Sustentari e TV Antena 10. O torneio foi uma iniciativa da produção do programa Repórter 10, que ficou sensibilizado com a situação clínica de Bruna Costa, vítima de bala perdida. A gente fez este jogo aqui beneficente para arrecadar alimentos, medicamentos, qualquer ajuda para ela. Então, assim, foi muito bacana. A equipe da TV Antena 10 representou muito bem, então é isso aí, é só ajudar a menina. Com a produção do Repórter 10, a Sustentari também fez a sua parte? Fez a sua parte. Todos os funcionários contribuíram para ajudar em prol da Bruna. E a gente tem outro jogo beneficente no próximo domingo em Nazária. E o torneio começou com o Giac e Sustentari. O vencedor do jogo disputava o título com o time da Antena 10. E quem levou a vaga para a final foi o Giac, que já esperava por um jogo difícil. Dizem que os caras jogam uma bolinha aí, mas nós estamos aqui para perder não. Nós viemos ajudar a menina, mas nós estamos aqui para levar menos ou menos o troféu. Durante o jogo, o vereador de Teresina, Dr. Pessoa, marcou presença e contribuiu com essa ação social. É mais do que salutar essa união esportiva no sentido de querer ajudar essa vítima, bala perdida, que está uma calamidade em todo o país. E eu estou, minha esposa, um funcionário daqui da casa também entrou em contato comigo. E eu estou aqui pronto para contribuir, ajudar no sentido, principalmente na parte alimentar, que é uma família humilde, está passando necessidades. Bruna Costa veio acompanhada da família e conferiu de perto o apoio do piauiense através do esporte. Eu agradeço muito o que estão fazendo, por mim e por ela, mais por ela mesmo. Ela acordou cedo, bora mãe, bora que eu quero ir. E para fechar o futebol solidário, a grande final entre Antena 10 e Geap. Antena 10 saiu na frente com Ronaldo. O empate veio com Edivaldo. E Ronaldo volta a marcar, fazendo o segundo dele no jogo, o segundo da Antena 10 e o gol do título. A melhor equipe do futebol amador venceu a competição. A TV Antena 10 aplicou dois a um no Sustentari e conquistou. Mas quem venceu mesmo foi o esporte solidário. Bruna, 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 Bruna!